A China, você está, em inglês, nos três Ds. Dívida, que é o debt, por causa da Evergrande, e o problema do Evergrande, ou do real estate, foi um self-inflicted, um auto-imposto problema, porque o Partido Comunista Chinês, em 2020, colocou os chamados three red lines, que você não podia ter passivo acima do teu patrimônio líquido, dívida de curto prazo deveria ser igual passiva, etc. Então, as empresas começaram a vender o bordeiro deles. E aí, chegou uma hora que você não tinha mais o que vender. Aí, veio a crise da Evergrande. E só que você usa justamente o real estate para fazer o país comprar. Então, você tem o país crescer, porque é uma ditadura. Ditadura, a gente sabe. Política, economia e sociedade, em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. Reclama. Sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei. Numa ditadura, não tenho que pedir a cabeça do rei, eu tenho que botar o tanque. Então, sempre quando você tem um problema econômico na China, você estabelece uma política de expansionismo fiscal para a infraestrutura e o real estate. Só que o real estate não dá agora. Outro problema, drought, é a seca. A China está há 40 anos, teve a maior seca. Isso beneficia o agronegócio brasileiro. E você tem o terceiro, que é o disease. Não dá para entender esse lockdown. Principalmente em Hainan, em Shenzhen. Em Shenzhen, você tem 20 milhões de habitantes. Teve um dia, uma semana, não sei, que você teve 171 casos. Gente, 171 casos para 20 milhões de habitantes decretaram 15% do PIB chinês e está fechado em lockdown. Hainan, que é o Havaí da China, eles decretaram um lockdown. Então, não adianta você baixar a taxa de juros, que você tem um medo danado, até o IKEA. A loja IKEA baixaram as portas, o cara fica com medo de sair e entrar no lockdown. Então, você não tem política monetária que faça o cara consumir. O cara não quer sair de casa e aí, conversando, lógico, não dá para saber, porque você não teve uma entrevista do Xi Jinping. Por que ele está fazendo esse lockdown? Aí você pode pegar, conversando com os caras, e falar, olha, parece que isso é muito mais subproduto do que o Mao Zedong fazia na época do grande salto à frente. Eu quero que a gente ultrapasse o Reino Unido em cinco anos. Agora, eu quero um lockdown. Eu quero um Covid zero, e vamos combinar, Covid zero não existe. Mas, cara, governador da província faz o que quer para entregar o melhor resultado para o Politburo. Eles acabam fazendo o quê? Tentando tocar fogo na casa para assar o frango, exagerando no lockdown. Então, não tem como a China crescer 5,5%. 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 Então, não tem como a China crescer 5,5%.